Quando a Netflix anunciou a terceira temporada de Narcos, muitos ficaram incrédulos de que seria uma boa temporada. Afinal de contas, né, o ator principal ali não estava mais no elenco. E eu admito, eu era uma dessas pessoas. A terceira temporada veio como um epílogo para fechar de vez a história, para dar consistência e para explicar o que aconteceu com os personagens depois dos eventos da segunda temporada. E não se enganem, a terceira temporada é sim muito boa. Não é tão brilhante quanto a primeira e a segunda temporada. E eu acredito que sim, isso se dá por conta da morte do Pablo Escobar. Ai meu, tá dando spoiler, não acredito, dislike. Velho, Escobar morreu faz mais de 20 anos, não é spoiler nenhum. Wagner Moura estava simplesmente brilhante no papel de Pablo Escobar. Era um vilão perfeito. Ele era cruel, ardiloso e mesmo assim a gente amava quando ele estava em cena. E era tão impressionante as coisas que ele fazia que eu precisava me lembrar que aquilo não era tão ficção assim, né? Muitas das coisas ali eram baseadas em fatos reais, sim. Um pouco romantizado, enfim. Mas era tudo real, tudo ali aconteceu de verdade. E na terceira temporada isso acontece. Eu não vou entregar nada da trama, mas ela é recheada de coisas assim que você precisa se lembrar que aquilo é real, que aquilo aconteceu de tão impressionantemente absurdas as coisas que eles fizeram. É como lá a primeira cena do primeiro episódio, da primeira temporada fala, né? O realismo mágico, uma coisa tão absurda que aconteceu de verdade que não dá pra acreditar que aconteceu. E eu acho que Narcos terminou em bom tom. A terceira temporada, como eu já disse, serviu como um epílogo pra fechar tudo de maneira perfeita. Todas as histórias de todos os personagens que a gente conheceu ao longo da primeira e segunda temporada tem um desfecho. E alguns personagens novos também. Termina tudo sem deixar pontas soltas. Só precisa uma coisa agora para Narcos terminar como uma série perfeita. Não inventarem de fazer outra temporada. Narcos terminou muito bem. E se eles fizerem outra temporada, acredito que eles podem perder aí o fio da meada e estragar com o legado que Narcos deixou. É como eu sempre digo, é melhor terminar enquanto está bom do que alongar muito a série e começar a ficar meio porcaria, né? Todo mundo lembra do que aconteceu com Lost. Talvez seja um monstro. Talvez seja uma garrafa de pôr. Eu não sei. Se você nunca assistiu Narcos, eu recomendo muito começar pela primeira temporada. É sim uma das melhores séries que a Netflix já produziu. Agora, se você já assistiu a primeira e a segunda temporada, pode assistir a terceira sem medo de ser feliz, que é sim muito boa. Nosso queridíssimo Pedro Pascal, que já quem assiste a Game of Thrones já o conheceu, né? É, está brilhante e vale muito a pena. Ele aguenta o tranco de ser aí o novo protagonista da série. Vale muito a pena, eu recomendo. Tá bom, galera? Se você gostou do vídeo, deixa aí um curtir, tá? Eu vou deixar outros vídeos aqui. Se você é novo no canal, dá uma assistida que eu tenho certeza que você vai gostar. Beleza, galera? Meu muito obrigado. Nos vemos na próxima. Tchau.